E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curfo, trazendo mais um vídeo. E, manos, mais um podcastzinho. Vocês curtem demais o podcast, então já dá o like aí, vocês sabem como é que é. Antes de começar, já se inscreve no canal aí se você não é inscrito, beleza? Então, vamos lá. Mano, vocês sabem o tanto que eu sou revoltado com microtransação, o tanto que eu sou puto com esse sistema de monetização, principalmente quando eles fazem isso em jogo full price, certo? Cara, isso pra mim é o fim, isso pra mim é uma coisa que, mano, devia ser proibida, velho. Isso é capitalismo predatório, mano. Então, assim, eu já deixei bem claro o que eu acho disso aqui. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, dessa vez, uma parada um pouquinho diferente. Porque o vírus aí da EA parece que tá afetando as outras empresas. E a empresa da vez agora é a Capcom, mano. Que viagem é essa, velho? Capcom! Pra quem tá por fora, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu, que é o seguinte. A Capcom não anda indo muito bem, assim, né? Isso aí já tem um tempo. Aí, o que que acontece? Eles têm uma franquia muito forte que é a do Street Fighter, certo? Street Fighter é um jogo muito bom, eu gosto pra caramba. Teve o Street Fighter 3, foi o melhor de todos. Muito, muito bom. Aí veio o 4, foi da hora, né? Tipo assim, não foi lá tão grandioso igual o 3. Aí veio o 5. O 5 cagaram, mano. Eu não sei aí quem lembra no lançamento. Mas eles lançaram um produto incompleto. Tipo assim, não tava tão polido igual os outros dois. Não tava um jogo tão de peso igual os outros, entendeu? E aí eles foram mexendo com o tempo e tal. Então assim, não foi lá aquele jogo, né? Que você fala, caralho, que jogo foda. E no Street Fighter 5, eles implementaram microtransações. Aí, cara, ficou um bagulho assim, meio ridículo, meio escroto, saca? Porque, véi, os caras colocaram um loot box, véi. No Street Fighter 5, loot box, mano. O que que os caras têm na cabeça, véi? Loot box no jogo de luta. Aí, tipo assim, você ganha as paradas lá, né? E tudo mais, o jeito que funciona no loot box normalmente. Só que, véi, o jogo já não tava indo muito bem. Os caras ainda atacam loot box no negócio. Aí, deu muito certo, né? Cês imaginam. Mas não é nem esse o tópico do vídeo de hoje, véi. Mano, o tópico do vídeo de hoje. Acredite, se quiser. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu tô falando sobre isso porque eu realmente espero que as pessoas vejam o tanto que isso é errado. Pra isso não espalhar pra outros lugares. Entendeu? Mas, então, o que que tá acontecendo? Cara, a Capcom anunciou que eles vão colocar anúncios dentro do Street Fighter 5. Anúncios, véi. Anúncios. Imagina você tá lá jogando. Do nada, parece um anúncio no meio da tela. Ai, meu Deus, cara. Tipo assim, não vai ser anúncio de qualquer coisa, né? Não vai aparecer Coca-Cola lá, assim. Eles falaram que vão ser anúncios das coisas que você compra dentro do jogo. Tipo, skin, nova, essas paradas assim. Vai aparecer os anúncios lá. Ninguém sabe ainda direito como que vai funcionar esses anúncios. Se vai ser no cantinho, se vai aparecer no meio da tela. Ninguém sabe como é que vai ser esse trem. Mas, tipo assim, é uma coisa um tanto quanto bizarra. Porque o que que acontece? Imagina, só imagina. Que por um acaso, esses anúncios dão certo. E realmente começa a vender mais as skins, as paradas que tem dentro do jogo. Mano, certeza que eles iam arrumar outras coisas pra pôr lá que não estão dentro do jogo. Umas paradas relacionadas a game, saca? Então, assim, eu acho uma situação preocupante. Porque tem essa onda aí acontecendo ultimamente de você pagar full price num jogo. E os caras implementar sistema de jogo free to play, saca? Eu tô muito revoltado com essas coisas. Porque, mano, não, não. Isso é não. Só não. 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 Aí vocês já estão pensando, ah, mas tá, e daí? Foda-se, eu nem jogo Street Fighter. Não tem nada a ver isso aí, não. Então, então, então. Acho que se você tivesse interessado aí no Devil May Cry 5 e no Resident Evil 2, que vão sair aí ano que vem. Acho que você dançou, cara. Porque os dois já foram confirmados que vão ter microtransações. Então, assim, é revoltante o negócio desse, cara. Pensa num jogo que nem Resident Evil, você botar microtransações no Resident Evil, pague 5 reais e compre 50 munições. Mano, como que vai funcionar isso, saca? Eu não faço a menor ideia. Mas, tipo assim, a impressão que dá é que a Capcom, o trem tá feio lá, o navio tá afundando. E a galera tá, tipo assim, não, ó. Vamos fazer o máximo de dinheiro que der aqui. Porque fudeu, fudeu, galera. Fudeu. Então, cara, tudo tá dependendo do que a comunidade vai fazer agora com o Street Fighter 5. Porque, véi, se a comunidade aceitar, se a comunidade não fazer nada, eles vão implementar esse tipo de coisa em outros jogos. Em outros jogos foda que tão pra vir aí. E isso não é aceitável, cara. Isso não é normal. Não é normal você pagar 200, 300 reais num jogo e ter que ficar vendo propaganda dentro dele, né? E ter que ficar gastando dinheiro em tudo. Porque, véi, esses jogos, normalmente, o que acontecia? Você fazia uma série de coisas pra liberar as paradas, saca? Estilo Mortal Kombat, você fazia os Fatality doidão lá. Ah, liberei o personagem fulano de tal, liberei a roupa tal. Então, sempre foi assim, cara. E agora eles tão tentando implementar esse modelo aí de monetização. E, véi, isso não vai dar certo. Não tem possibilidade de isso dar certo num jogo de 300 reais. E eu acho muito bizarro ver essas coisas acontecendo. Porque, cara, esses jogos, pra mim, Devil May Cry, por exemplo. Mano, um jogo single player, você vai meter microtransação no jogo, cara. Até que ponto chegamos, véi? Até que ponto chegamos? Porque, o que acontece? É mais normal, entre aspas, né? É mais aceitável esse tipo de coisa em jogos multiplayer. Em jogos que você vai lá na sala e tal, que você tem sua roupinha, não sei o quê. É mais comum. Agora, um jogo single player, cara. Um jogo que ninguém vai ver suas paradas, só você mesmo. Eu não sei. Eu acho isso estranho. Eu acho bizarro. Eu acho que esse tipo de coisa não tem que passar pra frente. Não dá. Não. E detalhe. Detalhe. Tem um detalhe muito importante que eu esqueci de falar. No Street Fighter V, vai ter como você desligar os anúncios, certo? Mas, o que que acontece? Se você desligar os anúncios, você vai ter uma penalidade. Você vai ganhar menos o dinheirinho do jogo lá, quando você joga. Véi. Meu Deus do céu. Que é o dinheirinho que você usa pra comprar as coisas, no final das contas, sabe? Mano, os caras vão penalizar quem não quiser ver propaganda, véi. Cara, vocês têm noção do que que é isso? Eu achei isso um absurdo. Nossa senhora, eu não sei nem... Não sei nem escrever meus sentimentos aqui com esse trem, véi. Ou, na moral, eu tô começando a perder a esperança aí, véi, do mercado de jogos. Nossa senhora. Eu queria muito que acontecesse o impossível. Na verdade, não é impossível, né? Mas, assim, é muito improvável que é uma quebra aí desse mercado, véi. Igual aconteceu lá em 80. Porque, mano, não tem condição, véi. Os caras não estão nem aí pros jogos mais. Os caras não estão nem aí pros players. Tem aí umas poucas desenvolvedoras que ainda ligam pra esse tipo de coisa. Que ainda ligam pra qualidade. Porque, véi, o negócio virou uma mina de dinheiro. E a galera só quer... Só quer drenar dinheiro dos gamers. E drenar, 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 drenar. Até não dá mais. Então, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente espero que esse projeto deles aí no Street Fighter dê muita merda. Porque aí, provavelmente, eles não vão implementar tanto a microtransação assim nos próximos jogos, né? Porque microtransação vai ter. Não vai ter jeito. A não ser que role um boicote aí muito pesado, véi. Não vão mexer nisso. Então, cara, eu fico triste com essas notícias, véi. Eu fico muito triste. Porque eu sou gamer mesmo. Eu sou, sabe? Sabe gamer? Sabe aquela pessoa que não vive sem um videogame? Pois é. Sou eu. Eu não tenho negócio de marca. Eu não tenho negócio de empresa. Eu não tenho negócio de nada. Já falei isso várias vezes. Não pago pau pra nada. Eu pago pau pra jogo bom. Só isso. Só isso. Se o jogo for bom, vou falar, caralho, mano. Que jogo foda, véi. Esse jogo aqui é muito bom. Olha aqui, ó. Aí eu mostro pro fulano de tal, ó. Olha esse jogo aqui, cara. É muito bom. Compre esse jogo. Você entendeu? Então, assim, é muito triste ver que a galera não tá mais interessada em fazer jogo bom. Fazer jogo divertido. Não tá interessada mais em entregar o produto completo. É muito triste ver isso acontecendo, cara. Eu realmente espero que dê muita merda pra essas empresas, véi. Pra essa galera começar a entender que não é assim que funciona. Que eles não podem fazer as coisas dessa maneira e esperar que dê tudo certo. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos ver de qual que é. Eu tô querendo fazer um podcast muito interessante aí sobre o Battlefield. Que tem a ver com isso. O Battlefield 5. Eu não ando jogando muito Battlefield, mas é porque eu não ando jogando videogame no geral. Eu não tô tendo tempo de jogar nem COD direito. Aí quem diria Battlefield, né? Então, assim, desculpa aí a galera que tá cobrando Battlefield. Vai ter Battlefield. Vou fazer RTG. Eu só não sei quando ainda. Agora eu tô de férias. Eu tô me ajeitando melhor. Vou conseguir postar melhor isso daí pra vocês. Mas, mano, é isso aí. Comenta pra mim aí qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.